Semana terminando mais quente aqui pela nossa região e ainda muito seco, né Cláudia? Boa tarde. Boa tarde, Ju, pra você e pra você também que tá acompanhando aqui o EPTV1. Ontem, 11 cidades aqui da nossa região tiveram umidade do ar abaixo de 30%. Então, o baú índice foi de 21%, aqui em São Carlos 25%. E hoje é a mesma situação. Vamos lá pra fora ver como é que tá o tempo? Temos imagens aqui ao vivo pra vocês da nossa... Deixa eu ver. E não chove, né Cláudia? Foi a mesma pergunta que eu ouvi também. Muitas pessoas falaram, você tem certeza que não vai chover? Porque muitas nuvens se formaram, algumas mais escuras, meio acinzentadas até, né? Parecem nuvens de chuva, mas é uma cor característica dessa nuvem mesmo. E a gente recebeu muitas imagens no nosso WhatsApp. Vamos ver essas imagens aqui, eu já explico melhor o céu bem azul, típico de inverno entre elas. Então, por isso, a umidade do ar ainda em queda, mesmo com a presença dessas nuvens por aqui. Já aproveito pra agradecer aí todo mundo que participou, mandando imagens aqui no nosso WhatsApp. A Ana Lopes lá de Rio Claro.